Balneário Camboriú Vôlei, é o time de vôlei de Balneário Camboriú, estreia sábado que vem agora diante do Osasco no ginásio de esportes do bairro da Barra. Vamos conferir com Gerson Filipe. O Balneário Camboriú Vôlei finalmente fará sua estreia, enfim, o encontro entre torcida e o time de vôlei da cidade de Balneário Camboriú que vai disputar a Superliga a partir do mês de novembro. Neste sábado tem o primeiro amistoso da equipe, o jogo acontece às oito horas da noite no ginásio Hamilton Linhares Cruz no bairro da Barra. Partida contra o Osasco, uma das equipes mais tradicionais da Superliga e do vôlei nacional. As meninas já estão treinando em preparação para as competições do ano e esse primeiro amistoso então é a oportunidade da população conhecer essa equipe. A Elisângela Oliveira, que é a superintendente do Balneário Camboriú Vôlei, conversa conosco agora. Boa tarde, Elisângela. Fala um pouquinho sobre esse amistoso, já começa a ficar mais próximo à Superliga. Enfim, é a cidade conhecendo a sua nova equipe. Olá, boa tarde a todos. Primeiro um prazer estar mais uma vez com vocês na rádio. Esse jogo agora no sábado, nós vamos enfrentar a equipe de Osasco. A equipe de Osasco é uma equipe tradicionalíssima, com tantos anos no vôleibol, pentacampeão da Superliga. E esse jogo vai ser um lançamento, na verdade é um lançamento do time, estreia do time, para trazer essa proximidade da população com o time de vôlei. Para que as pessoas saibam que agora o Balneário Camboriú vai jogar a Superliga, que está no cenário nacional da Superliga. Enfim, isso é um fato inédito para a cidade. Então, está todo mundo nessa ansiedade, expectativa de como vai ser esse jogo. A última vez que a gente havia conversado, Elisângela, foi para falar sobre a chegada do time a Balneário Camboriú, a confirmação de que o Balneário Camboriú vôlei realmente iria disputar essa temporada aqui na cidade. E eu quero saber agora como é que está a questão de treinamentos, essa preparação, como é que ela vem acontecendo. O que você pode falar até o momento em relação a isso? Então, a gente vem treinando desde o dia 20 de agosto. Fizemos uma pré-temporada meio rápida até na areia. Foram duas semanas de trabalho ali na areia para fazer uma preparação melhor, como é de prática no vôleibol. A equipe ainda não está no seu auge. Na verdade, não era o melhor momento. Se você for ver em termos físicos, técnicos, não é o melhor momento. Mas nós aqui da diretoria achamos importante esse jogo para atrair as pessoas, para que a cidade saiba que Balneário Camboriú vai jogar Superliga, para ter visibilidade no time também, atrair novos patrocinadores. Então, foi essa estratégia usada para esse jogo de sábado. Elisângela, então eu peço que você faça agora o convite a toda a comunidade aqui de Balneário Camboriú, a todos os nossos ouvintes que participem desse primeiro amistoso e já comecem a sentir o clima do que vai ser um pouquinho da Superliga. Exatamente, é sentir o clima do que é uma Superliga. Acho que a população aqui de Balneário Camboriú não tem esse costume de poder acompanhar, até mesmo porque não tinha liga. Então, agora está próximo dos seus ídolos, trazendo Bernardinho, Zé Roberto, Natália, a mulherada campeã olímpica, está vindo jogar em Balneário Camboriú. Então, eu faço um convite a todos que compareçam no ginásio da Barra. Vai ser sábado, às 20 horas, a partir das 19 horas já vai estar lá, os ingressos já vão estar à venda. Já está sendo vendido o bilhete no ingresso nacional, já tem a venda. E peço a colaboração de todos aí para torcer e para que juntos abraçamos o time de Balneário Camboriú. O ginásio da Barra fica localizado na Rua Jardim da Saudade, número 250. A partida começa às 8 horas da noite, mas a partir das 7 horas os portões já estão abertos. Os ingressos custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Da Unidade Móvel falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina. Da Unidade Móvel falou o repórter Gerson Felipe, para 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 o repórter Gerson Felipe